Infelizmente, quase todas as empresas desse ramo de criptomoedas em algum momento chegaram a travar os saques de seus clientes e algumas até mesmo se mostraram insolventes em algum momento. Mas e agora o que aconteceu exatamente com a Pullin, a quarta maior pool de Bitcoin, que travou seus saques e deixou seus clientes desesperados? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema Finanças e Criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, um comunicado postado na manhã da segunda-feira, a Pullin anunciou uma pausa de saques de Bitcoin e Ethereum. No momento, essa é a quarta maior pool de Bitcoin, responsável por 10,8% dos blocos minerados no último ano e a terceira maior do Ethereum, com 10,7% do hash rate total da rede. Segundo a própria empresa, sua carteira está passando por um problema de liquidez devido ao aumento da demanda por saques. Entretanto, notou que as criptomoedas de seus usuários estão seguras e que o seu saldo está positivo. E aproveitando, anunciou uma promoção onde seus usuários não pagarão nenhuma taxa para minerar Bitcoin e Ethereum entre 8 de setembro e 7 de dezembro desse ano. Segundo a Pullin, essa é a maneira de estabilizar a liquidez de seus serviços. Apesar de afirmar que o saldo de seus clientes estão a salvo, a Pullin reconheceu que não está conseguindo honrar os saques pedidos por seus usuários. A empresa não divulgou informações sobre onde estão esses fundos que deveriam estar sobre sua posse. Como você deve saber, a Pullin Wallet está enfrentando alguns problemas de liquidez devido às recentes demandas crescentes de saques. Mas tenha certeza, todos os ativos dos usuários estão seguros e o patrimônio líquido da empresa é positivo. Para piorar essa história sem pena em cabeça, a Pullin criou duas promoções para tentar pagar os clientes que estão na fila de saque. Uma delas promete taxa de zero mineração de Bitcoin e Ethereum até dezembro, aplicada a outras moedas após a atualização do Ethereum para Proof of State. Já a segunda promete taxa zero por um ano até setembro de 2023 para quem tiver valores superiores a um Bitcoin ou cinco Ethereums na plataforma. Um tanto suspeito para uma empresa que afirma que os fundos de seus usuários estão seguros, né? E bom, pessoal, está claro que essa história está bem mal contada. Até porque se os ativos estivessem mesmo seguros, como eles estão dizendo, não haveria essa necessidade de travar os saques, de congelar os saques dos clientes, né? Esse bear market definitivamente não está perdoando projetos inconsistentes, até porque está uma coisa muito bagunçada. É um projeto, um protocolo que pegou dinheiro de outro, que colocou o dinheiro não sei aonde. E aí teve o crash de uma moeda que prejudicou aquela empresa que já tinha pegado de outra empresa. Então, está tudo tão estranho que não dá para a gente deixar o nosso dinheiro custodiado por qualquer pessoa, por qualquer projeto, por qualquer empresa. O certo é que você mesmo seja o custodiante das suas criptomoedas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E até mais!